Olha só, esse aí é o posto de saúde que fica atrás do condomínio onde eu resido. E aconteceu de ter saído uma das doses da vacina, e a minha mãe quando ia tomar uma das vizinhas falou assim pra ela Ah, não precisa tomar essa dose não, porque Deus vai te proteger. E a minha mãe se saiu muito bem, ela pegou e falou assim, amém pra você. Eu também faria uma abordagem um pouquinho maior, com mais tempo, onde eu faria questionamentos pra pessoa. Por exemplo, se você tem, tem várias maneiras de fazer isso, mas uma delas que quer que você entenda é quando você conhece um pouco do assunto que a pessoa está abordando. Nesse caso, eu entro num tema religioso, de fé. Eu tenho algum conhecimento do gênero, eu li a Bíblia somente duas vezes, mas já dá pra ajudar um pouquinho. E aí eu falaria algo mais ou menos assim, pô, obrigado, obrigado pelo seu conselho. Você conhece uma história na Bíblia, bem legal, que mostra quando Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, jejuando no deserto, o que aconteceu? Chegou uma pessoa pra ele e falou assim, Jesus, sobe no pináculo do templo, cara, tipo assim, sobe lá em cima. É, bem mais alto do que isso. E se joga daí. Por quê? Porque está escrito que dará ordens aos teus anjos a teu respeito pra que te guardem e não te fará mal algum. E Jesus respondeu o quê? É, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí eu perguntaria, você sabe quem é essa pessoa? E ela diria, sim, era o diabo, o satanás. Eu falaria, exatamente, você está fazendo igual ele, sai daqui, arreda de mim, satanás. Ó, Beuzebú, o espírito de Jezabel, limpa Jesus, queima, queima, sai. Quando você faz isso, você leva a pessoa a imaginar as coisas e notar, de alguma forma, que ela está agindo igualzinho, o capitão, o cramunhão, o coisa ruim. Ó, tranca a rua. E se você não tiver conhecimento bíblico, não tem problema nenhum. Talvez você fale, pô, mas não tem esse raciocínio mais rápido de pegar, linkar histórias, versículos e dar uma zoada ainda com a pessoa. Tem que zoar mesmo, tá? É, agora, você pode fazer de outra maneira. O que você pode fazer? Perguntas. Essas perguntas podem, de alguma maneira, levar a pessoa a imaginar, de onde eu tirei essa conclusão? E aí, se ela tirar de conclusões realmente baseadas cientificamente, que ela manja da coisa, show de bola. Caso contrário, você coloca ela em maus lençóis. Vou te mostrar como que você pode fazer isso. E você pode falar assim, nossa, obrigado, obrigado pelo seu conselho. E como é que você chegou a essa conclusão? Você trabalha na área de saúde? Tem mestrado, doutorado? Você trabalha com pesquisa científica? Você manja de método científico? Bom, e fala como você chegou a essa conclusão? Normalmente, a pessoa vai dar uma travada porque a maioria das pessoas não tem esse tipo de trabalho e nem conhece metodologia científica. Mas beleza. Aí você pode falar. Ah, não. Tudo bem. Então, você deve ter lido algum artigo científico, uma revisão onde pega vários artigos anteriores falando sobre a vacina e os efeitos dela e por que a gente não deve tomar, né? Você leu, sim. O que que eles falam? Numa dessas, você vai travar a pessoa. Ela vai falar. Não, não conheço. Não sei. Eu não li. Nem sei do que que você tá falando. Eu falei. Pô, então como é que você conseguiu chegar a esse tipo de raciocínio? Você ouviu alguém falando. E essa pessoa que falou, ela, então, ela manja do assunto científico, ela está envolvida, ela conhece a pesquisa científica, como funciona, como que você pode chegar a tal conclusão a ponto de falar pra alguém. Não tomar uma vacina. Ela manja da área? Ela é da área de saúde ou da área de pesquisa? Como é que é? E normalmente a resposta também é não. Pois é. Aí você pode falar. Bom, então basicamente é só a sua opinião, né? Esterco, merda e a sua opinião é a mesma coisa. A opinião, ela tem poder de influenciar pessoas. Quando a gente tá falando de influência de pessoas, se alguém tá tentando me influenciar, fazer algo que ela acha que é o correto, ela de alguma maneira está querendo me controlar. E eu não aceito isso, você também não deveria aceitar. Questione. Coloca a pessoa no lugar dela. Faz ela realmente se sentir, inclusive, ridícula. Faça boas perguntas, questione. Tem interesse em saber mais. Se ela estiver correta, que bom, você tá aprendendo. Se ela estiver errada, acaba com ela. É mó legal fazer isso, entendeu? Porque assim, uma opinião dessa que alguém segue. Ah, não vou tomar vacina porque eu tenho fé em Deus. É mais ou menos igual o Pablo Marçal levando a galera pro monte e dizendo. Ah, você não tem fé em Deus? É, só que lá na hora não teve Deus pra ajudar não, né? Teve que chamar bombeiros. Ah, meu Deus do céu. Que coisa de louco, não é? Então, só que no Covid é pior ainda. A pessoa pode morrer. Lascava a vida de uma família e tudo mais. Então, cuidado. Se você quer saber como persuadir e influenciar as pessoas, o curso Persuasão em Gatilhos Mentais foi feito pra você. Basta você clicar no link que está na bio do Instagram, caso você esteja no Instagram, ou se você estiver em qualquer outra mídia social, clica no link que está na descrição agora mesmo. Obrigado. Obrigado.